Você chega na loja, vê aquela prateleira cheia de brinquedos, tem de tudo. E aí você não faz a mínima ideia qual eu escolho, qual o melhor brinquedo para o meu animal. Eu estou aqui com a doutora Flávia, na Pets, ela é veterinária e vai conversar sobre isso porque todo mundo tem dúvida, né doutora? Tem bastante dúvida e a pessoa fica com medo de levar, aí traz o cachorro na loja e fala escolhe você e aí fica aquela bagunça. Ah, falam isso? Escolhe você e eles ficam para lá. Eles ficam para lá e para cá procurando o que faz mais barulho, o que é mais legal. Tem cachorro que come o brinquedo, comer o brinquedo também tem que trocar, não tem que ficar guardando o brinquedo velho. Hoje em dia a gente tem uma gama de brinquedos e tem brinquedos muito legais que são os brinquedos educativos, os brinquedos funcionais. Ele faz com que o seu pet se distraia algumas horas do dia, principalmente naquele tempo que ele vai ficar sozinho. Tem um exemplo aí? Eu estou vendo que você tem algumas coisas para mostrar. Eu estou com vários brinquedos. A gente tem de formatos diferentes, tem como bolinha. Esse daqui, o que a gente faz? Esse aqui é como se fosse já um ossinho, né? Que ele já identifica como um ossinho e ele tem alguns buraquinhos que são buraquinhos que você coloca petisco ou mesmo a bolinha de ração. O que ele vai fazer? Ele tem um plastiquinho dentro que vai segurar a ração. Quando ele vai rodando isso, brincando, esse petisco vai caindo ou as bolinhas de ração. Isso vai fazer com que o tempo dele passe, que ele faça exercício e que ele não pegue outras coisas em casa, a não ser o brinquedinho que ele goste. Funciona mais ração ou petisco? Os dois. Aí vai do que a pessoa gosta mais. O melhor é ração, né? Porque aí ele vai estar comendo a raçãozinha dele durante o dia. E aí não fica gordinho porque petisco engorda. Então assim, mas você pode pôr as bolinhas de ração dentro e colocar um petisco maior para segurar. E aí, quando ele roer esse petisco, vai começar a cair as bolinhas de ração. Então desde pequenininho a gente pode dar esse brinquedo educativo. Desde pequenininho. Eles são de borracha especial, dificilmente ele vai conseguir roer. É lógico que tem uns que sempre conseguem fazer tudo, mas isso é bom para a saúde dele. Antigamente a gente não tinha isso. Era uma bolinha, de preferência de tênis, porque pulava e acabou. Hoje em dia a gente tem cores, texturas, sabores até, num brinquedo. Isso faz com que ele não lembre do seu sapato, do seu chinelo, de outras coisas dentro de casa e fique atrás do brinquedo. Quanto menor é o animal, menor é o brinquedo? É bom assim, lógico. Para um iork, um cachorrinho pequenininho, a gente dá bolinhas menores que ele consiga pegar na boca. E para um cachorro grande, não dá bolinhas pequenas porque pode engasgar. Então cachorros grandes, bolinhas maiores. Cachorros pequenos, bolinhas do tamanho da boca. É uma dica importante. E brinquedos bons para os gatos? Gato gosta de caçar. A gente tem que ter isso na cabeça, que o gato tem cachorros também, mas gato é caçador. Então ele gosta de brinquedinhos que ele corra atrás, que ele se divirta. Tem esse ratinho. É. É legal ter barulho, porque eles gostam. É legal bichinho, porque eles gostam de brigar com o bichinho, ficar mordiscando. Então de gato também tem que ter essa preocupação, porque o gatinho gosta de se divertir. Muito bom. Se você quiser mais informação, você pode entrar no nosso site petscomz.com.br. Lá você vai achar tudo o que você quiser. E mais os nossos vídeos. Então dá um like e compartilha. A gente está te esperando. A gente está te esperando. Obrigado.